Não estou cansado de fazer isso, agora começou logo o desafio, tente não achar fofo, é a Joa que vai fazer porque eu vi Vai, segura o celular Dá play Filhotes aprendendo a uivar, a cachorinha, ela não estava chorando não, ela estava aprendendo a uivar Eu disse que a Joa está sendo fofo, sim Agora foi engraçado Parece um lobo olhando desse jeito Eu acho fofo Parece um pássaro O shake Shake, 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 shake O primeiro vídeo foi, ela ganhou O jogo do YouTube, colchilando Pochilando 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 O pie Tá escutado Não, 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 não. Eu tô olhando Tô olhando diretamente Não é que você esqueceu de todos os problemas do mundo? Não Eu esqueci Eu acho que você está em primeiro lugar Eu estou me lembrando Eu acho que você não é importante Eu acho que você está em segundo lugar Eu estou com uma física Eu estou comentei Eu estou comentei Eu estou comentei Eu estou comentei E aí Eu acho que ele é muito dupe Conseguiu Conseguiu Mas é um porco Isso é um porco Isso é um porco Isso é um porco Rapidão Vou fazer com a Raíssa Que sabe ela seja melhor do que você Melhor do que eu tô rindo Tu não pode achar fofo Isso aqui É tipo Tu não pode achar fofo É Raíssa Não pode Não pode sorrir Eu vou conseguir Sua 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 Está nova Sua Sua Suaa Sua 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 Perdeu!